Inferno Gente do céu Trascheiro Violento é da doença aqui hoje Puta que pariu Rinite violenta Rinite violenta Olá pessoal, bem vindos a Trascheiro Violento Eu sou Oswaldo Sacarina O filme da vez é Nunca Diga Seu Nome Do original The Bye Bye Man O filme é de 2017, ele é dirigido por Stacey Tyrell, que também é a diretora Do filme de terror do Snoop Dogg É, isso existe O filme estrela esses dois caras E uma moça chamada Crescida Ah, a Carrie Ann mostra nesse filme também Porque aparentemente ela queria comprar um carro novo Aproveita que você tá aí, assistindo esse vídeo Se inscreve no canal, dá um like no vídeo Curte nossa página no Facebook Comenta o que você achou desse filme O que você não achou, o que quer que a gente faça review O que quer, tá, bem Eu vou comentar o que eu não achei do filme Eu não falei isso Como é que você achou desse filme Quem você achou Eu nunca falei isso Quem você achou Bom, aparentemente Algum diretor de Hollywood Assistiu Babadook e Corrente do Mal E pensou Como que eu posso ganhar dinheiro em cima disso E daí saiu esse filme Maravilhoso Chamado The Bye Bye Man Até o nome é parecido, né Tipo, Babadook Bye Bye Man É tipo aquela versão de 5 reais De lojas americanas, sabe Os carrinhos Transmorpers Então vamos à desculpa de trama Que tem esse filme Gente, sério Esse filme é tão clichê Que dá pra falar a sinopse dele Apenas com palavras-chave Amigos Casa velha Porão Objeto enigmático Assombração Pronto Mas sério O monstro desse filme É o Bye Bye Man Que é uma criatura bem esquisita Que assombra pessoas Que sabem o nome dele Enfim Um dos integrantes Do grupo de amigos Que chega Na casa velha Vai até o porão E descobre Um objeto enigmático Que é um gaveteiro Abre a gaveta E lê o nome da criatura Fala o nome em voz alta E começa a receber Aparições da assombração E aí todo mundo que ele fala isso Também começa a ter visão esquisita E se assombrado Por essa maldita criatura E é isso o filme Nada faz sentido Elias, como é que eles levaram A mesinha de cabeceira Do porão Pro sótão Segundo andar E em momento nenhum Eles abriram a gaveta E leram que tinha alguma coisa escrita Tipo, isso ia ser a primeira coisa Que eu ia fazer Quando achar aquela troca no porão Eu só disseram que De tudo que tem de errado Nesse filme Você está reclamando Do que eles fizeram Com o gaveteiro Eu não sei nem por onde começar A falar mal desse filme As atuações são horríveis E o protagonista É o pior de todos Tudo que sai da boca dele Parece forçado E o roteiro também Não ajuda nem um pouco Os personagens são uma merda Eu adoro falar uma merda Uma merda Virou seu bordão Ai gente, eu tenho um bordão Uma merda de bordão Os personagens são uma merda O principal é um babaca O amigo dele não tem nem personalidade o suficiente Para ser considerado um babaca E a namorada do amigo dele Não faz absolutamente nada O Liffo Anel aparece no filme Como o homem louco dos flashbacks Eu que tenho a crush no Liffo Anel Não reconheci o Liffo Anel Porque não passou pela minha cabeça Que ele ia estar louco de pedra De aceitar fazer um negócio desse E a Carrie Ann Moss Que é a trinite do Matrix Aparece no filme como uma detetive Só que ela entra na história do nada Sem apresentação nenhuma E ela basicamente não acrescenta em nada No enredo Ela só está ali para ter um nome conhecido Na divulgação do filme Miga, sério, não entendi Está difícil, está com pouca proposta Não sei o que está acontecendo Claro que não, ela fez Jessica Jones Fez? Fez, ué Ela é a chefe da Jessica Jones Eu acho que é Faz tempo que eu vi A gente exige muito da minha memória E falando em ator conhecido Esse filme também tem uma ponta Da Faye Dunaway Que é a famosa Bonnie De Bonnie e Clyde Só que aqui Ela faz a professora Enredo mais inútil da história O protagonista basicamente Entra na casa dela e fala O que você sabe do Bye Bye Man? E ela fala Nada E ele Ah tá E não, calma aí Você pulou a cena Em que o protagonista Ele descobre Ele deduz Absolutamente Do nada Que o que derrota O Bye Bye Man É o medo E que se você não tiver medo Você Quê? Isso foi um personagem Lendo o roteiro do próprio filme Se eu já vi um A fotografia do filme É horrível É aquele mesmo clichê De filme Que tenta ser sombrio demais Mas que na verdade Não consegue Tem alguns filmes Que conseguem fazer As fotografias sombrias Tipo O Homem das Trevas E Autópsia Mas aqui Fica tudo meio bege Meio chato e sem graça Olha só Perfeito pro filme Na verdade Pior que esse filme Tem umas cenas Que no começo Eu achei Pô, legal Você vai subverter Algum clichê Do filme de terror Tipo a cena Que ele pesquisa no Google Tipo Bye Bye Man Não acha nada Eu falei Pô, ia ser engraçado Né? Ia ser maneiro Tem coisa mais aterrorizante Do que não achar nada No Google Mas aí logo depois Ele pesquisa outra coisa E acha o que ele queria E não Na verdade o filme Não tava sendo inteligente Então não adianta nada Subverter o clichê Se você vai fazer o clichê Logo depois Esse filme é todo Bibliotecário Não acrescenta em nada Todo aquele lance Do trem Que fica passando Toda hora Não leva a lugar nenhum Gente Fiquei irônico Porque é um trem A grande aposta Do filme É o personagem Bye Bye Man Com grande aposta Eu digo que eles Foram all in Com uma dupla de dois Isso foi uma piada De poker Eu já tentei jogar poker Mas não foi pra frente O nome do personagem É estúpido E parece uma coisa Que uma criança De seis anos Inventou E que provavelmente Foi isso que aconteceu Mesmo E o design do bicho É totalmente genérico É sem graça Em filmes tipo A Corrente do Mal Você não sabe De onde que veio a criatura Mas você sabe Que ela segue Umas regras específicas E você sabe Mais ou menos Um pouco sobre ela E nesse filme Eles apresentam Vários elementos Do Bye Bye Man A moeda caindo E o cachorro De computação gráfica E o trem Que fica passando O tempo todo E nada disso é explicado Ou associado De alguma maneira E tudo fica meio solto Assim Tipo Ninguém pensou Numa mitologia Pra conectar O Bye 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 Man Ele é só Uma coisa que alguém Achou legal E outra coisa Que me irrita nesses filmes É que fica muito claro Que eles foram feitos Pra fazer dinheiro rápido Tanto é Que ele foi filmado E editado Pra ter censura De 13 anos E isso fica muito evidente Porque mesmo Passa toda a atmosfera Sombria E querendo fazer um negócio Demoníaco Você vê pelas cenas De sexo De ombro pra cima E pelas cenas De assassinatos Sem sangue Nossa O Lifoanel Atira na mulher Com uma shotgun E aí você vê A mulher caindo no chão Você vê um buraco De bala na parede E não tem sangue Nenhum na cena É ridículo Aí tem uma cena Que o protagonista Vira pra Trinity e fala Imagina uma cena De um massacre Numa escola Com sangue E meolos Com várias coisas espalhadas Ela tava imaginando Outro filme Com certeza Aí claro Que o final do filme Não faz o menor sentido O cara pra se livrar Do... Eu ia falar Babadook agora O cara pra se livrar Do Bye Bye Man Ele resolve destruir Tudo que tem o nome dele E aí a maldita Da mesinha de madeira Que começou o filme todo Ele simplesmente joga A mesinha no lixo Quem não quer pôr essa porra? Por que que não tacou fogo? Na verdade Se alguém tivesse tacado fogo Se o Lifoanel Tivesse tacado fogo Não ia ter mentido o filme Porque o Babadook ia morrer Pô A casa entra em combustão espontânea No final do filme Não era difícil arranjar fogo Só me deixou Da mesinha na casa Gente E erro de continuidade A parte também Porque ele joga a mesinha No meio da floresta E na cena seguinte Ela tá lá no lixo Os personagens de Jumanji Se deram mais trabalho De se livrar do tabuleiro Do que essas pessoas Nesse filme Que estão se livrando De uma maldição A gente pode ficar falando mal Desse filme aqui Pra sempre A gente pode colocar Diálogos que não fazem sentidos Cenas toscas Erros de continuidade Falar o quanto ele é estúpido Mas vocês já entenderam o recado, né? Sério Fotografia sombria horrível Monstro genérico Atores que Ih Personagens ruins Que não são nem um pouco caracterizados Esse filme tem tudo Pra ser um remake ruim De um filme clássico Só que sem um filme clássico Esse filme é um remake ruim Que é órfão E esse filme Ele nem tem tanta cena Do tipo É tão ruim que é bom Pra valer a pena Até tem algumas O Lee Fanel no começo Atuando exageradamente Meio Nicolas Cage Assim Com a Shotgun Matando todo mundo É até legal de assistir Essa cena é até filmada Tipo De um jeito cômico Eu não sei explicar Parece um episódio De Modern Family Sim Tipo Quando o filme revoltou E foi matar todo mundo Eu ia achar que o filme Ia ser muito melhor Se fosse só um curta Do Lee Fanel Com uma Shotgun Matando gente aleatória Na rua Mas infelizmente não é Então é só Um sonífero mesmo A gente sabe o que vai ser muito bom Se o filme A introdução O Lee Fanel Mata as pessoas Com a Shotgun Aí acaba a introdução Parece bye bye man E aí começa As pessoas comprando a casa Aí fica o filme inteiro Desenvolvendo a relação Triângulo amoroso Entre os três 40 minutos disso Aí no final O Lee Fanel Chuta a porta Com a Shotgun Mata os três E acaba o filme Ia ser muito melhor Ótimo